Bom dia, gente! Hoje nós viemos tomar café aqui na Feira Livre. Acompanha com a gente, bora! E se a moça bonita não paga, mas também não leva! Direto da feira do Nova Europa. O melhor pastel é o que o freguês gosta. Faz uma rima com o Aja Coração. Não é fácil, não. Sexta-feira, muita emoção. Aja Coração. Vamos aproveitar. Se a chuva parar, hoje nós vamos limpar. Aja Coração. Estamos chegando, Dona Maria. Vem trazendo a bacia. É barato, barato, barato. É promoção especial. Agora Aja Coração, hein? Gente, como todo bom goiano, eu já chego na feira caçando a pamonha, né? Bom dia, gente! Bom dia! Olha que delícia! Bom dia, gente! A pamonha derrete. Dá uma olhada. Você vai dar melhor? É o pacotão aqui, só paga dois. Leva três pacotes assim. Ah, Tancinha, um abraço, Tancinha! É pra vender, não tem desculpa, não. Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então... Bom, tá conseguindo me convencer. Acho que eu vou levar o vasinho. Ah, com certeza. Eu falei que você não ia levar. Obrigada. De nada. Vem aqui pra dar uma visita pra gente, hein? Bom dia, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri